O projeto Pais e Filhos de Combate à Obesidade do Laboratório Interdisciplinar de Promoção à Saúde da Unicezumar está com inscrições abertas. E quem vem conversar com a gente é a nutricionista Rayana Casagrande. Tudo bem, Ray? Tudo bem. Bom, vamos começar falando como é que é esse projeto Pais e Filhos. A família toda pode participar? Isso, isso mesmo, Elane. Então, assim, lá no laboratório a gente trabalha com essas equipes multidisciplinares. Então, além da parte nutricional, a gente também tem a parte do exercício físico, né, com a educação física e também intervenções psicológicas. Então, esse projeto, ele é destinado para as famílias, né, tanto pai, mãe, ou só pai, ou só mãe com seus filhos. Podem participar também mais de um filho, se no caso tiver, né, dois, três filhos, a gente está abertos, né, estamos recebendo também toda a família. É um ambiente bem gostoso, a gente conta com outras famílias também, então isso faz com que todos ali se estimulem, né, todo mundo continua firme no projeto. Isso é importante, né, porque às vezes o filho vem fazer, mas aí a mãe faz uma comida, por exemplo, que não seria o ideal para ele comer durante esse período em que está fazendo essa atividade, esse processo, né. Quando vem todo mundo, todo mundo se compromete, é isso? Isso mesmo. Então, assim, como a gente tem, né, de todos os lados ali, tanto, né, educação física, nutrição, psicologia, então a gente tem realmente um acolhimento, né, e um processo que é uma transformação global, né, então a gente pega ali todas as áreas, é um tratamento, uma intervenção mais voltada para a parte do comportamento mesmo. Então, na nutrição, né, eu, tanto a Débora lá com a nutrição, a gente trabalha com essa parte comportamental da nutrição, da alimentação, então é bem bacana, né, com a psicologia também, e é por isso que a gente tem um resultado muito bacana, porque tanto, né, a gente trabalha o comportamento dos pais, também o comportamento dos filhos em relação à comida, em relação à atividade física, então é realmente esse projeto, né, para motivar e para ter um resultado da família toda. E é interessante dizer que você falou muito do lado comportamental, é que não tem uma dieta passada à risca, né, a pessoa vai aprender a degustar a comida de uma forma diferente. Isso, exatamente. Então, assim, nós não trabalhamos, né, com entrega de um plano alimentar, de um cardápio, mas a gente trabalha com toda essa questão de fazer mesmo a pessoa entender, né, o porquê que ela está ali, o que que aconteceu para chegar naquele processo, né, Muitas pessoas que são atendidas ali têm, né, o caso da obesidade, nem sempre a gente é uma exigência, né, pode ser que às vezes o pai seja obeso, o filho não seja, a gente também aceita, não tem problema nenhum, porque é, na verdade, um estímulo à saúde, né, à qualidade de vida. Então, a gente foca muito na saúde, acima de tudo. É por isso que não tem a exigência que a pessoa siga uma dieta, né, calorias extremamente calculadas ali, mas a intenção é realmente fazer essa transformação, principalmente ali, né, da mente para o restante, para a gente entender e manter esse processo mesmo depois que a intervenção termina, né, depois que o projeto acaba. E é interessante porque hoje, assim, a gente adulta às vezes faz isso, mas a criança faz muito, né, de comer por ansiedade, né, não é fome, a ansiedade acaba descontando na comida, né? Isso mesmo, principalmente depois da pandemia, né, a gente viu um aumento muito grande, principalmente do comer emocional, né, então hoje eu particularmente trabalho com essa parte da nutrição comportamental, né, ali no laboratório, enfim, como os pacientes também, então é muito interessante a gente perceber como que essa questão, principalmente pandemia, né, o medo que a gente passou, o isolamento, as crianças tiveram que mudar totalmente a rotina, então, né, não tinha mais escola, às vezes não tinha uma atividade física, não tinha o brincar com os amiguinhos, então ficava em casa, às vezes na televisão, no computador, acabava comendo, né, era a única coisa que a gente podia fazer naquele momento, então, realmente, esse projeto, ele vem ali num momento muito bacana, principalmente porque hoje a gente vê esse comer emocional muito mais em alta, né? E nesse primeiro semestre já teve, né, intervenção com pais e filhos, como é que foi o resultado? Olha, muito bacana, tá? A gente tá, assim, até abrindo novas vagas pra trazer mais pessoas, porque esse projeto, realmente, ele é muito rico, né, o resultado que a gente gera é muito bacana e, além disso, é um projeto gratuito, então é aberto pra toda a comunidade, né, quem se interessar pode vir até nós, a gente acolhe, né, nós damos ali todo o suporte, toda a orientação de forma gratuita e isso chama, né, bastante gente, mas também faz com que as pessoas ali tenham que ter a persistência de continuar no projeto, continuar conosco, mas no primeiro semestre foi muito bacana, né, peguei agora o final, as reavaliações e, assim, o pessoal arrasou, foi show de bola. E é legal também porque gera esse interesse no adolescente, na família, de querer fazer alguma atividade física, né, não precisa ser nada nível exército, né, por fato, mas um pouquinho que se mexe, um pouquinho que faz de atividade já vai mudando a vida, né? Isso, eu sempre gosto de falar que, às vezes, a gente foca muito no que tem que ser feito, né, hoje a gente vê muito, né, nas redes sociais, no Instagram, ah, fazendo o que tem que ser feito, né, Tem que, né, na força do ódio e tudo mais, e eu falo, gente, é fazer o que pode ser feito. Então, nem que o que você pode fazer hoje, né, é participar do projeto gratuito, é vir ali, ficar uma, uma hora e meia, né, ter um momento de lazer, de descontração também, que a gente traz muito isso, né, ali na atividade física, coloca uma música, coloca uma coisa mais descontraída. Nas intervenções, a gente sempre trabalha muitas dinâmicas, então, as crianças, né, descobrindo os alimentos, entendendo o que é cada um, então, eu sempre digo que a gente tem que, sim, fazer o que pode ser feito. Então, às vezes, o que você pode fazer é se inscrever hoje no projeto, começar aqui com a gente, né, mas futuramente, olha, gostei, quero fazer uma atividade física mais intensa, né, quero procurar, ali, às vezes, uma academia, uma coisa um pouco mais elaborada, mas aqui, pode ter certeza que vocês vão ter um tratamento, assim, nível, nível muito bom mesmo, porque a gente faz tudo com muita dedicação, né, e sem falar também que é, né, um projeto também da Unicesumar, então, é tudo muito sério, tem todos ali os padrões que a gente segue, então, é tudo muito bacana. Legal, e quem quiser se inscrever, o que precisa fazer? Olha, quem quiser se inscrever, tá, principalmente, pode acessar o nosso Instagram, tá, no nosso Instagram, você vai encontrar lá no link da Bill, tá, que é lipes.unicesumar, você vai encontrar no link da Bill o nosso WhatsApp ou também diretamente, né, a nossa ficha de inscrição. Então, entrando em contato pelo WhatsApp, você pode solicitar, falar, olha, vi a reportagem, gostaria de participar do projeto Pais e Filhos, e a gente vai enviar um link pelo Google Docs, né, que a gente preenche ali, tudo faz o formulário e você já tá cadastrado. Ou, se não, se você tiver alguma dúvida, se também quiser ligar, né, é só solicitar o ramal do laboratório, a gente atende, mas pelo Instagram é mais fácil, porque daí já entra em contato no WhatsApp, a gente sempre tá lá respondendo, né, responde rapidinho, já faz a inscrição, se tiver dúvidas, a gente também já tira as dúvidas, tá? Ah, eu tenho o meu filho, mas eu não posso ir, só o meu filho pode participar? Pode, a gente tá aceitando também só as crianças e adolescentes, tá? No caso só os pais, não tem como, né, porque o projeto é mais destinado mesmo a pais e filhos, se caso só o adolescente quiser vir, a gente acolhe, tá, tranquilamente, desde que ele consiga, né, tá vindo ali, às vezes se o responsável quiser trazer e tudo mais, tranquilo, mas principalmente a gente gostaria que tivesse essa participação da família, né, pra gente incentivar, pra fortalecer, porque com certeza, né, a mudança que a gente tem quando a gente tem desde o nosso exemplo em casa, né, pras crianças, é muito maior. Então fica o convite pros pais que queiram trazer os seus filhos e aproveitar pra também melhorar ali a qualidade de vida. Com certeza, lembrando que Lips é com dois Is, né? Isso, com dois Is, então é L-I-I-P-S, então é Lips Unicesumar. Obrigada, viu, pela sua participação.